Aqui está ele entrando na igreja, parece uma missa, uma comunhão, mas caramba, a mulher é bonita, fala a verdade aí. Bom, uma pataquada, agora bora ver a festa. Será que teve festas para tanta gente, para essa população inteira aí da Serra Leoa? A festa também foi televisionada, olha só, e com muito azul, olha a quantidade de gente, menino, não teve gente nesse casamento. Olha para isso, até a quantidade de repórteres e jornalistas cobrindo era grande, três, parece o Ed Caz, e cada um querendo aparecer mais do que o outro, fala. O cabelo dela parece daquela bruxa lá do filme Abracadabra, já viu aquela que fazia a líder da Abracadabra? Eu gosto muito daquele filme, não estou dizendo que é feio não, só estou dizendo que parece o cabelo lá da bruxa líder, né? Aqui o gordo, o La Flaca, que é os que apresentam os programas. Eles estão aqui enchendo linguiça, na verdade, né? Já que o negócio estava sendo transmitido ao vivo. Menina, é tanta gente que parece, na verdade, com fraternização de escola de samba, né? Depois que termina lá a apuração e sai uma vitoriosa. Bom, pelo menos comida vai ter, porque olha a quantidade de prato, aqui é tudo muito, né? O prato, aqui vocês dão uma distração, cai 300 pratos no chão. Enfim, e aqui o que é que vai ter agora? Aqui o filho deles, um dos filhos. Ah, teve beijo? Bora ver o beijo. É, na verdade só foi uma bitoca ligeira. Aí vai ter agora a dança dos noivos. Aí, ah tá, aqui eu vou ter que tirar, gente, porque vai ter a música. Quando ele pediu o encasamento, chamou o próprio cantor pra cantar, né? Aí agora, quem foi cantar a mesma música foi o filho dele. O filho dele, gente, se chama Vadir. E aí, depois que esse menino cantou, eu entendi porque o nome dele é Vadir, né? Porque é Vadirreto, o menino que canta mal, viu? Não vou pôr aqui, porque senão vai dar os direitos autorais aí. O canta mal demais, viu, Vadir? Ninguém te merece. Mas, enfim, tirando aqui as, como é que se fala, a falta de detonação dele, as desafinadas dele, ficou bonito aqui os fogos, né? Aí esses fogos ficam bonitos, não como o casamento lá da Altaí Harabo, que parecia os fogos de artifício do lado da minha cidade, que só tem fumaça. E aqui eles se acabando de cantar, né, com o aparelho dele. Bora ver o que tem mais aqui. Aí eles dançam um bocado, né, Vadirão terminando de cantar, a gente dá graças a Deus. Né, depois tem a dança, ele dança com a filha, ela dança com o pai. Menino, mas tem gente nesse casamento, viu? Ou seja, esse casamento realmente foi pra dar aquela esfregada na cara da ex. Olha só, eu fiz tudo o que eu não fiz com você. Eu acho que era mais ou menos essa a, como é que eu vou dizer, a mensagem que ele queria passar. E aí eles estão falando mais alguma coisa. A gente está agradecendo, né? Ah, bonita a iluminação. Ah, bonita a estáça, embora tenha tanta coisa. E aí ela dá um discurso, ele depois dá um discurso dele, né, querendo ser engraçado. Mas a Victoria Rufo chorando é mais engraçada do que ele. Realmente não consigo achar a mínima graça nos programas dele e tal. Não sei, é um humor assim muito infantilizado. Enfim, aí ela fica aqui conversando com ele e aí depois ele diz pra ela que tem um presente. Quer dar um presente pra ela. Bora ver o presente? Chega aí o presente, olha o tamanho do presente. Quando eu vi ela, eu falei, nossa, será que é uma bomba nuclear do marginal do Putin? Bora ver o que é que é. Será que é? Não, não é a bomba nuclear. É uma motocicleta caindo aos pedaços praticamente. Mas olha a felicidade que ela ficou, né? Ela agradece e tal. Meu amor, obrigado. Contento ter dado um presente melhor, né? Mas, enfim, dizendo eles que são aventureiros. Aí aqui, gente, ela vai mostrar, ela levando o vestido. Não é pra mostrar a calcinha. É pra mostrar que ela tá com um negócio de pelúcia. É que aqui a câmera vai cortar. Aqui eu acho que não vai aparecer o que ela tem de pelúcia. Mas ela vai levantar pra mostrar e o negócio corta. E ele também tá com colete de pelúcia. Por que eu usei eu? É porque ele tinha um programa que era a Família Pelute. Que era uma pataquada, né? E todos os personagens usavam pelúcia. Depois eu vou mostrar pra vocês esse programa. Mas só bora dar uma olhada aqui rapidíssima nos convidados que estiveram aí nessa festa. Bom, aí está uma das irmãs dela, né? Bonita, Valéria, Santos, bonita. Essa é outra irmã. A irmã tá mais emocionada que a noiva. Bonita também ela. Parece aquela atriz Malu Gali, né? Que faz as novelas da Globo. Teve em Amor de Mãe. Malu Gali. Eu acho parecida. A namorada do Pica-Pau, que a gente já viu. Maribel Guardia. Uma coisa interessante, gente, é que essa Maribel Guardia é muito amiga da Victoria Rufo. E eu fico pensando, será que a Victoria Rufo não ficou meio chateada dela aí no casamento do ex e tal? O que vocês acham? Vocês ficariam chateadas se uma amiga de vocês fosse pro casamento de um ex que você não terminou muito bem? Que você tem uma peleja? Escrevam aí embaixo nos comentários. Tá aí também já provei pra se inscrever aí na bodega do canal. Vê se não se inscreveu ainda. Vê se você tá inscrito, que às vezes vocês acham que tá, mas não tá. Olha só, bora ver mais quem tá aqui. Aí eles ficam dançando. Tem essa Carla Guinde, que nunca parece a MC Melody. Essa daqui, não sei, acabou de chegar de um tufão. O cabelo dela ficou assim, uma coisa... Não sei quem penteou. Ó, Eric Elias, que fez aí... Bad in New York. Ele tá novinho ainda aí, né? 2012. Aqui tem o William Bonner, depois de ter gastado o FGTS. Bora ver o que ele disse. O Márcia Parro. O homem falou praticamente uma pregação inteira. Quando chegou na hora de dar a namorada falar, ela demorou um ano pra dizer, quero dançar. Essa realmente é muito conteúdo. Gancho Gaitan, nunca vi mais gordo, nem mais fraco, nem mais gordo, enfim. Aí, olha quem tá aqui, Michele Renaudi. E Michele Renaudi já deu uns pega no noivo. E nossa, essa mulher não muda. Ela tá fazendo a herência agora, que também tem crítica dela, a herência lá no clube de membros. E ela continua a mesma coisa. Tem aqui esse menino aqui perdendo também a linha. Aí, aqui, aquela parte que tem todo o casamento mexicano, que é a parte do carnaval, né? Aí, começa um verdadeiro carnaval, o povo girando. Esse também já perdeu a linha. Aí, vem agora o carnaval mesmo. Ó, pra quê? Ou seja, olha pra isso, todo um carnaval. Unidos do Hoje Vai Ter Viagra. Ah, sim, olha só quem tá aqui. Essa daqui é a Laura Carmine, né? Que fez lá de Salmada. Tem esse que eu não sei, Henrique Burraque. De que Burraque saiu, gente? Esse daqui nunca vi na minha vida. Ah, esse daqui é Antônio Mauri. Quase, olha, esse escapou fedendo da pandemia. Mas fedendo mesmo. Olha, foi entubado, foi terrível. A situação dele. Fiz um vídeo aqui falando das pessoas que tiveram, assim, tragédias na sua vida e conseguiram dar a volta por cima. Assista esse vídeo. Ele tá aí. Porque ele realmente foi, assim, um sobrevivente. Alejandro Camacho, que abismo de paixão, né? Tá aqui a cara de Godine, depois de ter ganhado na loteria. Ixi, mina, que todo mundo já perdeu a linha. Já é ali com o pompom do Silvio Santos. Esse, olha, Vadir, Vadirreto. Ô, Vadir brabo. A Slim dançando. Quem é essa doido? Olha aí, o Unidos do Hoje vai ter Viagra. Com o carro de... Gente, todo um carnaval legítimo. O que vocês estão achando? Escrevam aí nos comentários, gente, quando passar uma propaganda. Que é pra entrar um dinheiro aqui, pra eu fazer um casamento mais bonito do que esse. Porque... Não, não tá feio. Agora, não. O que eu achei feio foi esse bolo. Mas que marmota de bolo é esse, gente? Esse é o verdadeiro bolo de caneca. Porque não parece que é um monte de caneca segurando as partes do bolo. Não sei, parece, sei lá, o parlamento de Bucareste. Já viu o parlamento de Bucareste? Menino parece um bolo de casamento, só que mais bonito do que esse bolo. Era uma arquitetura lá do tempo do socialismo e tal. Ela joga o buquê. Quem foi que pegou não mostra. Olha Arlete Salles. Essa mulher aqui é a cara de Arlete Salles. Parece que essa aqui é a lá da terceira idade. Pô, aí tudo animado. E ela dançando e tal. Aí tem essa mulher que fazia a série com ele, né? A família Pelucci. Ela era a esposa dele na série. Oscar Samaridio, não sei quem é. Mas já se vê que tá mais pra lá de Bagdá. Já tomou todas aí. E olha quem tá aqui também. José Elias Moreno. Tá bonitinho. Quer dizer, tá assim. Parece que acabou. Eu gosto muito desse ator, né? Mas ele tá meio descomposto. Parece que acabou de dar uma rapidinha assim na base do cuspe. E aqui é um dos episódios da família Pelucci. Foi um episódio especial. Você pode ver, olha, tá? Seu barriga aqui fazendo esse papelão. Usando roupa de pelúcia. É pra ser engraçado. Mas olha, sinceramente. Eu acho que eu não sei se eu desrio mais com esse ou com os caras de pau da Globo. Lembra dos caras de... É um humor muito parecido assim. Não é realmente do meu estilo. De jeito nenhum. Eu não vejo a mínima graça. Enfim. Aí todos os personagens usam aqui essas roupas de pelúcia. Olha a louca Valdez aí, né? Eu já falei dele aqui no... Das mulheres protagonistas que namoraram com homens feios. Olha aqui. Ela com vestido de pelúcia. Tudo de pelúcia. O filho da Victoria Rufo aqui de verde. Me parecendo uma tolemado. Enfim, gente. É isso aí. O que vocês acharam desse casamento? Lembrando que quinta-feira vai ter um vídeo aqui muito especial com a participação das fãs de alguns galãs. Qual é o galã mais amado do Brasil? O Daniel Arenas, o Sebastião Rulli ou o William Levy? As fãs vieram, mandaram o vídeo e tudo mais. E se inscreva na bodega do canal. Semana que vem acho que eu vou fazer outro casamento aqui. Comentar. É isso. Escreva o que você achou aí embaixo e até o vídeo que vem. Acabou, marginal. Tchau, tchau.